Hoje queremos falar com você, mulher brasileira, que todos os dias enfrenta a discriminação, a violência e as desigualdades de um Brasil tão injusto. Assim como você, Heloísa Helena tem dentro do peito um coração valente. É por isso que na reta final desta campanha, aqueles que governaram no passado e os que governam agora, querem manipular sua vontade de mudanças com pesquisas, promessas e mentiras. Uma luta absolutamente desigual, mas eu estou de consciência tranquila, fiz o bom combate para ajudar a fazer deste Brasil maravilhoso, uma pátria soberana, justo e igualitário estratégico. Só você pode mudar o final desta história. Faça sua pesquisa, declare seu voto, conquiste mais dois e leve Heloísa Helena para o segundo turno.